E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala o Felipe, hoje diretamente da Nardo Garage, especialmente para compartilhar com vocês o famoso Corsa 1.6 Turbo do pai do Nardo, o famoso Robert, ele já apareceu aqui no canal algumas vezes, entretanto a galera pede tanto que eu decidi gravar um rápido vídeo atualizado para compartilhar com vocês, mas ele encostou aqui para fazer algumas manutenções periódicas, normais, só para recapitular, olhem só, eu sou fã desse carro porque ele está na maior cara de slipper, é o carro e o dono que tem a cara de slipper, né? Aro 14, bem legal, tem freios de Vectra, vejam só aqui no cofre, kitzão padaria, turbina ZR, rodando no dosador, câmbio F18, como vocês podem ver, ele tem a carcaça um pouquinho maior quando comparado com a original do Corsinha, turbininha ali, pressurização, deixa eu mostrar a interna, que ele fez a alteração aqui dos bancos, são de Onyx, painelzinho aqui, bem legal, ele tem a capa do TID, entretanto, na verdade foi substituído aqui pela sonda nano, tem alguns manômetros aqui, a pressão de combustível, a pressão do turbo, vocês podem ver que é basicamente um carrinho originalzinho que ele utiliza no dia a dia, que eu gosto muito mesmo desse carro, vocês não fazem ideia. Potência estimada, 162 cavalinhos e 26 quilinhos de torque, então já dá para pegar bastante desavisados por aí. Bora dar um rápido rolêzinho, só para vocês ouvirem um pouco do ronco, 215 mil quilômetros rodados. Vamos ver como está o engate do F18, é um pouquinho diferente, lembra bastante, é igual na verdade do cadetão, a embreagem tem que ver, tá vazando um pouco no coletor, então vocês ouvirão um pouco do ronco, hein? Deixa eu subir o vidro aqui. O espirrinho é bom demais, né? O Nardo vai fazer uma revisa-responsa nesse carro, porque como o pai dele roda todos os dias, e por volta aí de 60 quilômetros por dia, chegou o momento de fazer uma revisão, então a turbina tem que dar uma aperta, está vazando um pouquinho no coletor, ronquinho muito bom, né? Olha, um S38P. Eu não vou acelerar muito, porque justamente está aí para resolver alguns pontinhos, né? Nossa, mas é maravilhoso isso aqui, né? Eu falo, eu ando com isso, sorriso já vem aqui de orelha a orelha, não tem como, né? Andando de boa, o carro é totalmente originalzinho, vejam, antes de pressurizar, nem espirrou nada, não fez barulho algum, e o que mais me chama a atenção, é que o carro é todo levinho, embreagem leve, o câmbio, lentinho, olha lá, trocando em baixa. Nossa, isso daqui é maravilhoso, vou ter que esticar mais um pouquinho, só para matar a saudade, e eu nem tinha, confesso que eu andei só no carona, depois que fez o swap do câmbio. Nossa, é muito bom isso daqui. Está bem parecido com a minha característica, assim, de embreagem, de engatos. Eu falo, galera, comentem, eu sei que vocês estão bem divididos ainda, metade falando, não, continua apenas com 1.8, não mexe, não faz nada, e a outra metade, ah, na hora de graça, não é sempre muito bem-vindo. passaram devagar, devagar aqui, agora tem o radarzinho, e por conta da diferença aqui do câmbio, né, cabo do velocímetro, ele não está marcando corretamente. Nossa, é bom demais, está doido. aqui, né, a terceirinha. Maravilhoso, meus amigos, isso é bom. Imaginem só o corcinha, com esse ronquinho baixíssimo, a válvula de prioridade, só quando, apitando, só quando acelera um pouquinho mais, não tem como não gostar, ah, não tem como, sendo bem sincero, é bom demais, isso daqui. Se vocês quiserem um rolezinho, depois da revisão, dando umas esticadinhas, mais fortes, deixem abaixo aí, nos comentários, que com toda certeza, eu tentarei gravar, e compartilhar com vocês, aqui no canal. Nossa, eu já estou imaginando o meu, assim, galera. E para quem tiver curiosidade, queira ver a receita completa, vou deixar linkado, na descrição, um vídeo bem antigo, onde nós gravamos, o vídeo detalhado dele, então a primeira parte, falando a receita, da época, o que foi feito, tudo certinho, tudo bonitinho. teve o rolezinho também, estou esticando o role aqui, daqui a pouco, eu estou lá em, em São Paulo, já. Ah, vale a pena, o carro é maravilhoso. Está doido. Eu falo, continua com aquela pegada, totalmente original, é um carro muito usável, e quando você quer dar uma esticadinha, acelerar um pouquinho mais, tem a possibilidade de pisar até o assoalho, e o carro pegar vários desavisados, afinal, 162 cavalos de roda, não é pouca coisa, pelo oposto, é muito mais forte que alguns carros aí, ainda mais se nós observarmos, a relação peso-potência, a relação peso-torque, é um número muito significativo, galera. o povo até olha, ninguém entende nada, nasceu o ronquinho, está muito bonito, são dois abafadores de alto fluxo, só, dois abafadores de alto fluxo, e o carro está silencioso, nossa, é bom, eu falo, para quem realmente curte carro modificado, carro turbo, por mais que o aspirado tenha toda aquela sensação, e sensibilidade de dirigir no full pedal, trocar a marcha em autogiras, ou você ouvir o som da turbina, a pressurização, nossa, é muito divertido, está louco, meus amigos, olha o tanto que eu já andei, e o câmbio ficou legal, esse é o F18, entretanto, ele é curto também, não tem muito por onde fugir, galera, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado do rolezinho, para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever, para quem não me segue no Instagram, siga lá, arroba, lipex, no lugar do i, é o número 1, até o próximo vídeo, valeu, e falou, fui!